As técnicas de preparo são chamativas, dão sabor e charme aos pratos que chegam até os clientes. Em Goiás, o mercado gastronômico vem atraindo cada vez mais pessoas interessadas em conhecer a culinária de outros países. Experimentar coisas novas é sempre diferente, especial. Ah, o sabor maravilhoso, né? Porque é diferente, a gente não está acostumado às vezes com uma coisa mais sofisticada. Às vezes a gente tem um hábito de comer, todos os dias a mesma coisa e a gente vem aqui para procurar algo, um diferencial. Uma maneira de viajar sem sair da própria cidade, gastando pouco e se divertindo também com os amigos. Esta empresária investiu na gastronomia asiática. O lugar oferece pratos típicos e famosos, da Coreia do Sul, Vietnã e da Tailândia. As receitas seguem a tradição de cada país. O sucesso do lugar fez Cris Dyer montar mais três restaurantes. A ideia foi da minha sócia, que ela sempre mexeu com restaurante. E ela fez uma viagem à Tailândia em família e ficou assim deslumbrada com a culinária e resolveu trazer para Brasília. E o pessoal pedia muito para trazer para Goiânia. Hoje ela emprega quase 70 pessoas, entre elas o Sidney, o responsável pela cozinha. O paraense, que nunca tinha se arriscado nesse tipo de gastronomia, recebeu treinamento para dominar as técnicas de preparo. No início eu pensei que eu não fosse dar conta, né? Eu achava que era muito difícil. Mas graças a Deus a equipe que me treinou é uma equipe muito boa, muito paciente, porque essa culinária, você pode ser o melhor cozinheiro do mundo. Mas você tem que começar do início, no passo a passo. Geralmente a decoração do restaurante com uma culinária específica é temática, aconchegante, seguindo a cultura proposta no cardápio. Esta aqui, por exemplo, é um legítimo italiano, montado por descendentes de imigrantes que chegaram em Goiás em 1950. Por isso, para deixar o lugar mais familiar, as paredes ganharam fotos contando um pouco da trajetória e da história desses italianos. A gente olha aqui nas paredes, aqui já é uma viagem cultural, né? Comida não deixa de ser também algo cultural. Mas é na cozinha que o restaurante faz sucesso. Além dos pratos tradicionais, com molho e massas, tem também opções saborosas de grelhados, preparados à moda italiana. O negócio, que existe há 10 anos, emprega 18 funcionários, mas reúne também boa parte da família. Alex e a esposa tiveram a ideia do restaurante depois que passaram uma temporada na Europa. Já trabalhávamos com isso na Europa e decidimos montar um restaurante italiano mesmo, devido à tradição da família. É um mercado em expansão, porque cada vez mais nós, brasileiros, a gente conhece o mundo, conhece outros países. E a gente tem essa necessidade de prestigiar no nosso país. Nós contratamos durante a pandemia. Nós nunca paramos de contratar, exceto naquele início que a gente teve que parar mesmo, né? E fazer só takeaway, mas a gente nunca parou de contratar. É um mercado em total expansão. Em Goiânia, não é preciso ir tão longe para experimentar outras delícias que são servidas pelo mundo afora. Esse restaurante, por exemplo, aberto há uma semana na capital, investiu na culinária oriental contemporânea, com releitura de pratos clássicos asiáticos, como o Hammer, famoso no Japão e na China, mas com um toque bem brasileiro. E a ideia do restaurante surgiu de um jovem empresário, ainda no ano passado, durante o pico da pandemia. O chefe de cozinha, Lucas, se juntou com a esposa e a sogra e começou o negócio apenas por delivery. O sucesso foi tão rápido que precisou montar uma estrutura física. Mas, para isso, pesquisou bem o mercado. Treinou ele mesmo os 27 funcionários. E o resultado é casa cheia todas as noites. A velocidade com que aconteceu foi uma surpresa muito grande. A gente não esperava que acontecesse tão rápido. Em seis meses, nós conseguimos chegar nessa estrutura e foi uma surpresa. Hoje, em Goiânia, carece muito dessa falta de atendimento. Então, a nossa ideia é que o cliente venha, ele conheça a casa, ele imagina os pratos antes mesmo dele pedir. E sai daqui extremamente satisfeito com essa experiência. E não podemos esquecer da tradicional culinária japonesa, que há muitos anos caiu no gosto dos goianos. Quem investe neste mercado, aposta em produtos frescos, importados, obedecendo as técnicas orientais para deixar o prato bem original. Neste, tem até um oshibori na mesa, que parece mais um comprimido. Mas, misturado com água morna, vira um lenço higiênico, usado durante as refeições. Tudo para atrair o cliente. O ser humano, ele gosta muito de detalhe, principalmente quando se trata de restaurante. Isso é um charme, representa bastante a culinária do Japão em si. Os melhores restaurantes do Japão, o shibori, já está desde a entrada até a permanência e na saída. O melhor nessa pequena viagem que fizemos, é saber que tudo pode ser encontrado a preços bem acessíveis. Se você souber procurar e souber escolher bem o que você vai comer, você nunca vai gastar demais, pelo contrário. Acho que comida é um investimento. Uma vez no mês, uma ocasião especial, acho que vale a pena ir para um restaurante diferente. Não é uma coisa exorbitante, não é muito diferente de quem paga para ir para um festival de comida japonesa, por exemplo. Obrigado.